Fim de jogo aqui na Neoquímica Arena Corinthians 0, Ferroviária 0 Jogo fraco pessoal, jogo fraco Não sei se vocês estão conseguindo me escutar bem por causa do barulho da torcida Mas jogo fraco demais Corinthians depende muito da criação do Renato Augusto Quando o Renato Augusto não está na sua melhor forma física Corinthians padece muito, é muito carente dessa posição pessoal Também depende muito da qualidade técnica do Willian Da jogada individual do Willian Paulinho entrou, foi ovacionado pela torcida Paulinho entrou, foi ovacionado Paulinho ainda está lento, ficou muito tempo sem jogar Renato Augusto também voltou abaixo da forma física dele E é isso pessoal Corinthians é assim, o Corinthians de Silvinho é assim Depende muito de qualidade técnica individual dos jogadores para poder vencer os jogos Empate fraco, Corinthians a zero, Ferroviária a zero Pode ser que... Dá medo né pessoal, dá medo porque... A mesma coisa, o Corinthians está a mesma coisa que do ano passado O Corinthians não tem repertório tático com o Silvinho, não tem É como eu falei pra vocês, depende muito da qualidade individual dos jogadores O Renato Augusto sempre fazendo a armação das jogadas Então num dia que ele estiver mal, num dia que ele estiver como hoje Que ele está abaixo da forma física dele O Corinthians erra muito na criação de jogadas E é isso, não tem muito o que fugir né É mais preocupação pro resto da temporada É... Por mais que muitas pessoas defendam a continuidade do Silvinho Eu acho que o Duílio está errando de manter o Silvinho no cargo Porque o Corinthians não apresenta um repertório tático O Corinthians é sempre a mesma jogada O Renato Augusto vindo aqui pra primeira volante Pra poder armar a jogada do time O Willian é enfiado nas pontas Depende muito da qualidade técnica dos jogadores individuais Roger Guedes abaixo Juliano também abaixo Um monte de jogadores né pessoal, abaixo né Começo de temporada É... Teve um lance aqui que o Roger Guedes recebeu na cara do gol Era pra tocar pro Paulinho, não tocou Roger Guedes que... Tem alguns jogos seguidos aí que o Roger Guedes não vem jogando bem, viu Depois que ele fez aquela série de gols lá pelo Corinthians Faz tempo que eu não vejo o Roger Guedes fazer uma partida boa É... Entrou Gabriel Pereira, entrou Mosquito Mas difícil, difícil de mudar o panorama do jogo O Paulinho entrou Tá pesado ainda Falta... Ritmo de jogo né Porque ele tava muito tempo sem jogar O Paulinho entrou Tentou fazer gol Tentou de cabeça umas duas, três vezes Tentou chutar pro gol Não conseguiu fazer o gol Se ele fizesse o gol Seria histórico né A volta dele com... Com o gol né Mas é isso pessoal Estou aqui na Neoquímica Arena Já tô fazendo aí uma espécie de pós-jogo Pelo que eu vi E é bastante preocupante pessoal Bastante preocupante o futuro do Silvio O futuro do Corinthians É... Eu não enxergo Não enxergo Corinthians Em jogos competitivos Em jogos de Libertadores Umas quartas de finais Semifinais Final Eu não enxergo Eu não enxergo o Corinthians Fazendo bons jogos Fazendo ótimas partidas Depende muito da qualidade individual dos jogadores Se o time vir disposto a marcar Os principais jogadores do Corinthians Que Renato Augusto William Agora Paulinho É... Se o time adversário vir pra Arena Corinthians Decidido a marcar esses principais jogadores O Corinthians Ele não se sobressai É impressionante pessoal Por mais que o Corinthians Ele tenha diversas estrelas Jogadores renomados Jogadores que passaram pela seleção brasileira Mas o Corinthians Do Silvinho Não apresenta o repertório tático Sempre a mesma coisa Sempre a mesma jogada Juliano Mal Mas também não sei se Ele voltou mal Ou não sei se... É... Porque o Silvinho Coloca ele pra jogar Mais ou menos De primeiro volante E é isso pessoal Essa é a minha análise do jogo Um jogo bem fraco Terça-feira 24 mil pagantes E... Agora vamos embora pra casa É isso pessoal Vamos embora pra casa Arena Corinthians Deixa eu ver se vocês conseguem ver Arena Corinthians Bora pra casa Bora pra casa pessoal Deixa o seu like Se inscreva Deixa o seu comentário O que você achou desse jogo Esperava mais dos jogadores Não esperava Deixa aí a sua mensagem Que eu vou responder todo mundo Beleza pessoal Tamo junto Até o próximo vlog Falou Tchau